Eu serei mãe em breve! Meu doce menino! O que é isso? Catnap, cuidado! Oh-oh, assustador! Escreva aqui embaixo nos comentários quem assustou o Catnap! Escolha um animal de estimação! Perfeito! Pegue a pele! Cole no nariz! Olhar expressivo! Estilize o tufo! Corte o entalhe! Coloque na barriga! Não se esqueça do rabo de cavalo! Prepare os cílios! De quem é essa coisinha fofa? Isso é um monstro! Socorro! Lucy! Por que você está numa árvore? Tenho medo de cachorros! Ela é inofensiva! Lucy, pega o brinquedo! Boa menina! Ela só correu atrás do Bengal! Me dá sua mão! Te peguei! Uau! Todas nós seremos mamães! Como está seu bebê? Está bem! Lucy está esperando cachorrinhos! Cachorrinhos! Ah! Algo está errado! O que está de errado com ela? Eu preciso de uma cama! Acho que estou começando! Eu vou ajudar! Escreva quantos cachorrinhos há aqui embaixo nos comentários! Sete! Vamos comemorar! Tem um restaurante aqui perto! Vamos então! Esse lugar é aconchegante! Sua mesa, senhoras! Aqui está o cardápio! Como posso ajudar? Queremos um sanduíche! Mas tem que ser grande! Que pedido! Temos um mega pedido! Um sanduíche gigante! O que? Mas eu não consigo fazer isso sozinho! Lalilu! Sem problemas! Pegue um pouco de massinha! Misture as cores! Forme os pães! Cubra com pastéis! Faça incisões! Folhas de alface! Ótimo! Preciso de um tomate! Aqui vai você! Vamos fotear! Peguei! Coloque um baguete! Agora a salsicha! Vamos pegar uma fatia! Esqueci completamente! Frutas para as mamães! Coloque por cima! Estamos prontos para servir! Oh-oh! Você pode ajudar? Claro! As mamães vão ficar muito felizes! Aqui estamos! Ei! Não deixa cair! Ops! Meninas, vamos lá! Exatamente como pediram! Vamos dar uma olhada! Perfeito! Bom trabalho! Bom apetite! Eu tô babando! Vamos começar! Uau! Elas comeram tudo! Ai, a barriga! Tudo bem! Devemos chamar uma ambulância? O que vamos fazer? Aí vem a ajuda! Para o hospital! Conseguimos! Chegamos! Vou te ajudar! É depressa! Que vista! Lá vem o rosto! Prontinho! Precisamos de um ultrassom! Está doendo? Não se preocupe! É rápido! Os sinais vitais estão normais! As mamães fizeram seus exames! Espera aqui! Tudo bem! Aqui está! Nossos bebês! Eles são tão pequenos! Como você sabe quem é quem? Ok! Espera um minuto! Tome as vitaminas! Despeje os comprimidos! Pegue um! Cubra com papel espuma! Hum! Yummy! Esse é pra você! Isso é um buquê! Use um liquidificador! Retire o espaço em branco! Corrija o círculo! Anexe os cubos! Cubra com uma lã crescente! Isso é pra Dog Day e Crafty Corn! Agora não vão confundir! Leve-os! Uau! Valeu! E a sua? Ótimo! Eu quero descansar! Tive uma ideia! Vamos fazer uma banheira de hidromassagem! Faça um molde! Preencha com tinta! Escreva aqui embaixo nos comentários qual cor escolher! Ah! Glitter! Vamos com o pincel! Pegue um brinco emprestado! Anexe a miçanga! Enche o tubo! Adicione a saboneteira! Correja os controles! Instale a TV! Compras! E aqui vamos nós! Posso ajudar? Nosso amigo! Acho que eu tô começando! O quê? Eu não tô pronto pra isso! Olá! Uma ambulância! Rápido! O que fazemos? Ela precisa se deitar! Aqui! Água! Nada aqui! Onde eu posso conseguir? De um hidrante? Estou dentro! Espera que é de nap! Precisamos de baldes! Depressa! Vamos! O que escolher? É lindo, mas não tem espaço! Não é uma opção! Não é uma opção! É muito apertado! Chegamos! Temos água! Ótimo! Vamos encher a banheira de hidromassagem! Obrigado! Aguente firme! Pra relaxar! O que ligar? Espere! Aí vem o bebê! Meu filho! Como você se sente? Minha barriga! Eu tenho que sentar! Opa! Pare! Precisamos de um médico! Aí vem a ambulância! Vamos fazer isso! Eu vou com você! Vamos pro hospital! Quase lá! Opa! A mala! Direto pra oficina! Retire a boneca! Use um cotonete! Aqui está a tinta! Mergulhe, bebê! Adicione as orelhas! Lali cadabra! Decore com uma flor! Estamos esperando por você! Vamos! Passa mais um pouquinho! Parabéns! Querido! Obrigada pela entrega! É pra você! Incrível! Obrigada! Até mais! Tchau! Ai, gatinha! Atenção! Que dia! Onde você tá indo? Dog Day! Craft Corn! Você tá bem? Eu vou ajudar! Pare! Fomos esquecidas! Opa! Desculpe! Ai! Minha barriga! Não entre em pânico! Vamos! Como você está? Vamos examinar você! Pronta? Apela! O que tem errado com o bebê? Ele precisa de ajuda! Vamos começar! Não podemos ficar sem a incubadora! Vamos fazer uma! Escolha as peças! Desmonte! Anexe a roda! Encontre o container! Recorte as janelas! Anexe a tela! Prenda a alça! Salve o bebê! Obrigada, Lulilu! Tudo bem! Deite-se! Respire! Conseguimos! Funcionou? Filho! Não se preocupe! Pode alimentá-lo! Coma! Ele está bem! Parabéns! Aqui está! Finalmente pra casa! Vou precisar de um cercadinho! É melhor em rosa! Costure a almofada! Pegue o canudo! Cole as bordas! Espalhe! Corte a malha! Estique sobre as barras! Escolha uma miçanga! Preciso de quatro pernas! Instale o cercadinho! Brinquedos para os bebês! Divertido e seguro! Bom tempo! Compre algumas gulazimas! Tanta coisa! Que tal alguns doces? Exatamente o que eu preciso! Prove! Vamos sentar? E deixar as crianças brincarem! Vamos! Vamos dar uma volta! Estou presa! Um momento! Depressa! Boa! Como saímos? De onde veio o grito? Pra onde eles foram? Aqui não! Em uma árvore, talvez? Nada! Talvez no mato? Achei! Lá estão eles! Precisamos de um cercadinho! Tudo bem! Agora não vão mais fugir! O que você acha? Os bebês parecem gostar! Mamãe! Cuidado! É uma fuga! Pegue um pouco de papel! Recorte um espaço em branco! Prepare alguns! Cole as tampas! Decore com pompons! Tudo bem! Passa uma ventoinha! É um conjunto legal pra colocar as crianças no espírito natalino! É o aniversário das crianças! No tempo voa! Os bebês estão crescendo! Já tem até um ano! Vamos colocar os chapéus! Combina com você! Aqui estamos! Onde estão os aniversariantes? Que fofo! A festa está a todo vapor! Onde vocês estão? As mamães vão ficar preocupadas! Volta aqui! Estamos envelhecendo! Seu bolo! Bom apetite! Vem comigo! Você quer ir no balanço? É um ótimo dia! O que mais posso fazer? Esconde! Esconde! Eu tô com fome! Espera um minuto! Exatamente o que eu preciso! Arranquei! Olha! O que você tá fazendo? Eu não como flores! Que tal isso? Queremos um cupcake! Conseguimos! Valeu! Uma pétala, um desejo! A última que sobrou! Juntos? Queremos crescer! Agora somos adolescentes! Preciso de uma roupa nova! Faça um molde! Costure com linha! Experimente as roupas! Tenho que usar uma fita! Pequenos pedaços! Coloque a saia! Avental azul! Sapatos combinando! Corte cabelo! Coloque o chapéu! Cubra com acrílico! Uau! Que milagre! Obrigado pelo pelo! É hora mágica! Pele azul! Vamos trançar! Craftycorn! Todos os adolescentes vão pra escola! Então eu tenho que ir! A aula de artes está chegando! Olha ela! Que esquisita! Vamos fazer uma pegadinha? Pensaram que eu não iria anotar? Vou trazer minhas tintas! Ah não! Tô tudo bagunçado! Deixa eu limpar! Você nos sujou! Minhas tintas! Eu ajudo! Vamos pra aula! Vamos trazer um balde! Vou precisar de paleta e pincéis para a aula! Pinte novamente um palito! Adicione fiapos! Remova o excesso! Monte o kit! Tudo bem! Prepare o papelão! Corte o espaço em branco! Aplique a textura! Uma gota de cor! Craftycorn! Pronta pra aula! Obrigada! Vou pintar a grama! Uau! Isso é mágico! E um céu azul! Você tem talento! E agora a Dog Day e eu! Aí está você! Essa é boa! O que mais eu posso desenhar? Nossos amigos! Cat Nap e Senhora Delight! Somos nós? Craftycorn! Você é muito boa! Isso não é tudo! Apareceram bonés e guirlandas! Vocês estão convidados para minha festa de aniversário! Hora de ter alguma diversão! Entrega! Derramando o material! Areia cinética! Encha o recipiente! Suavize! Remova o molde! Faça a camada amarela! Monte a pirâmide! Decore com miçangas! Insira as velas! Bom apetite! Vamos surpreendê-los! Tem uma festa! Uau! Isso é pra mim? Parabéns! Pra você! Você não estava esperando? Vai embora, Kissy Missy! Olha, tem um arco-íris! Oh não! Minhas velas! Não chora! A festa está arruinada! Não está! Eu vou fazer um pedido! Gostaria de ser mais velha! Florela vai realizar um desejo! Corte o cabelo! Misture as cores! Pinte com um pincel! Enfatize os lábios! Massinha vira lã! Passa o cabelo! Corte ao longo da linha pontilhada! Costure com linha! Prepare os moldes! Os jeans estão costurados! Escolha uma flor! Crafty Corn está crescida! Obrigada, Lalilu! Belo lugar! Vou desenhar aqui! Ok! Vamos começar! O ladrão Guaxinim veio correndo atrás de doces! Ei, espera! Meu bolo! Isso é meu! O que está acontecendo aí? Olhos maiores! Assim? Olá! Eu posso desenhá-lo! Vamos! Bem, bem, bem... Assim? Ele! É definitivamente ele! Parado! Mais um toque! Isso é o certo para ele! Me deixa isso aí! Sua bolsa? Minha! Está tudo aí? Obrigada, querida! Eu fico feliz em ajudar! Pegue os fones de ouvido antigos Tire o suporte Pinte de azul Anexe a barra transversal Cole a tela Quebre a tampa Fixe por cima Adicione os botões Crafty Corn É hora de contar o dinheiro Vamos para a exposição de arte Esses são todos os meus trabalhos Muito bem! É lindo! O que escolher para mim? Vou comprar este Ótimo! Vamos lá! Conta, por favor! Vamos! Uau! Isso é tudo para nós! A pintura está esgotada E nós? Queremos também comprar Todas as pinturas estão esgotadas Inacreditável! Temos muito dinheiro Somos ricos! Precisamos comemorar O melhor lugar para um encontro Algodão doce Posso comer um? Sim! Eu vou te surpreender Obrigado! É pra você! Isso é gorjeta! Querida! Isso é pra você! Isso é um anel? Você quer se casar comigo? Eu aceito! É hora de se preparar Pro casamento Lali e Lu É preciso de um vestido Escolhe o tecido Vamos ver Este aqui Ótimo! Anexe o molde E corte Costure com linha Cabe muito bem Fure com uma agulha Coloque a saia Vê o requintado Você é uma noiva deslumbrante E lá vem a noiva Querida, você está incrível Tão como o pente Parabéns! Música? O barulho acordou o goxinim De onde vem esse som? O que é isso? Por favor, respondam Sim Agora a noiva Assim Bem, bem, bem Vamos dar uma olhada Vão, vão, vão Vambora! O que tem de errado? Um coxinim selvagem Vocês que são selvagens Oh não! O vestido está manchado Uau! Não entre em pânico Vamos desenhar uma flor Você consegue? Claro! Podemos continuar com o casamento Eu amo você Eu também te amo Parabéns! Pegue! Aqui estão mais aventuras Escolha uma miçanga Pegue os peixes Coloque no fio Dobre a borda A lanterna vai iluminar O caminho do casal Guarde! Coloque no porta-malos Amor, chegamos! Ah, o urisso! É tão romântico aqui Quem é? Ah, um esquilo Dog Day! Eu tô bem aqui Precisa juntar lenha? Tá escurecendo Vamos pegar uma lanterna, certo? Vamos! Que interessante Olha, é um arbusto Cuidado! Vamos dar uma olhada? Vamos! Alô? Pique-pigue? Toca aqui Eu sou a monicórnia de novo Você pode me ajudar com isso? Sim! Precisamos de um novo personagem Vamos fazer um? Aperte rápido Loli Lu Nos ajude a escolher um look Ok Pegue uma boneca Desenhe os olhos Adicione a íris Escolha um sorriso Aplique blush Apare o corte de cabelo Estilize ele com um alisador E as roupas? Escolha o tecido Adicione uma impressão Experimente a roupa Um barazul Decore com um desenho Bem-vinda, senhorita Delight Que lindo Parece que alguém se apaixonou Um belo bônus Aproveite Obrigada Bom apetite Quando ele vai ligar? E o que é isso? Um número de telefone O que é isso? É só um anúncio Nada de especial O que? Como ele pôde? E aqueles pombinhos Ele será meu De qualquer maneira Pegue uma amostra Escolha uma boneca LOL Cubra a cabeça Crie a crina e a cauda Pinte de branco Desenhe os detalhes Cubra a figura com esmalte Prenda o chifre Decore com anéis Baby Crafty Corn Tem uma missão importante A cerimônia começa Não acredito Eu tô tão feliz Eu também Vocês estão prontos Pra se tornar marido e mulher? Eu te amo Eu também te amo Seus anéis Se alguém se opuser A este casamento Eu me oponho Eles não podem se casar Quem é essa? Não pode ser Ele me ama Aqui está a prova Por que vocês estão juntos? Dog Day me explica isso Que escândalo no casamento Eu consegui A foto é falsa Uh-oh Como isso pode acontecer? Eu já volto O que a senhora Adelaide está fazendo? Elaborando um disfarce Tirando uma foto Recorte agora A pequena árvore Reúna um pouco de vegetação Escolha algumas decorações Bagas vão servir Adicione um suporte O modelo é indistinguível Da coisa real Tá ficando ótimo Você tem talento Posso me esconder aqui O casal está relaxando no parque Que dia maravilhoso Quem está aí atrás? Uma bolsa? Isso vai ser útil Vamos? Ok Olá Adormeça Agora você é meu Tchau Cadê meu marido? Ah não Ele foi sequestrado Resta apenas o pingente Vamos escolher um tecido Escolha um pouco de feltro Encontre um pouco de arame Vamos precisar disso Coloque o estêncil Recorte as peças Junte eles Uma bandana Proteja as arelas Torça a cauda Já faz um tempo Que ninguém limpa aqui Eu cuido disso Tantas teias de aronha Agora vamos varrer O Dog Day vai gostar Decore com flores Nosso ninho aconchegante Onde estamos? Esta é a nossa casa Entre Ok Quer alguma coisa? Meu querido Me deixe em paz Preciso animá-lo Vou dançar pra você Olha só o que eu posso fazer Viu? O que você acha? Meu seu catnap Sentiu minha falta? Você não vai me enganar Mas onde está a verdadeira catnap? Vamos pegar os ábacos Pegue um pedaço Aplique um pouco de cola quente Recorte uma caixa Dobre Insira papel manteiga Embale os donuts Quantos donuts tem na caixa? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Correto! Seis! Gloseimas pra quem gosta de doces Com o que você está sonhando, xerife? Donuts Socorro! É uma emergência Qual é o problema? O meu amado foi sequestrado Como? Quando? Esta manhã no parque E quem fez isso? Espera, olha Ah, lá está ela Linda Meu marido precisa ser resgatado Vamos Vamos resolver isso Você é senhorita Delight? Meu querido Meu amor Vou abrir Dog Day Espera um minuto Deixe-me passar Você é muito linda Vamos fugir rápido Vamos fugir rápido Onde ele está? Eu perdi ele Talvez alguém ainda melhor esteja chegando Pegue os palitos Selecione alguns Escolha um pouco de tinta Pinte os lápis Pegue uma miçanga Anexe todas as peças Uma massa feita de lápis É uma ótima arma Vamos preparar uma surpresa Uma mesa Uma cadeira Vamos acender uma vela Que romântico Você vai cantar isso? Como está indo a prisão? Eu sou obrigada a prender você O amor não é crime Vamos Vamos É aqui Pronta? Isso é pra você Pra mim? Você gosta disso? Claro Esse amor À primeira vista Você dança maravilhosamente Você também Você aceita se casar comigo? Eu aceito Parabéns ao casal Prontos pra chegar? Faça um esboço Pinte a espera Equipamentos esportivos Uma bola pra jogar vôlei Assim? Sim! Sali, Sanião, com um beijo Hora de jogar o buquê Quem será o sortudo? Pesta na praia Pega! Peguei! De novo! Você se esqueceu de nós? Estou pegando Pegando! E pra onde foi a bola? Quer se refrescar? Sim! Por favor! Devolve a bola! Deixa a gente jogar! O feriado foi um sucesso! Vamos pegar alguns bebês LOL Pinte seus cabelos Polvilhe com purpurina Agora o segundo bebê Decore com brilho Mude a cor dos olhos Tonifique as fraldas Cole os botões Filhos fofos Seus pais estão esperando Olá! Estamos aqui pra ver nossos amigos Um momento, vou ligar pra eles Ah! Ali estão eles! Olá! Oh! Oh, pequenina! Oi! Temos gêmeos Temos gêmeos Em breve seremos pais também Acho que estou começando O quê? Como? Respira, querida Precisamos de ajuda Qual é o problema? Ajude ela rápido Dog Day e Cat Nap têm filhos maravilhosos Vamos pegar alguns alfinetes Esvazie uma pequena caixa Melhor em rosa Amasse a argila de polímero Deforma aos joysticks Direto pro forno Leve-os pra fora Escolha e instale uma pequena peça Um presente pros papais Se divertindo? Yeah! Esquerda, esquerda! Agora vai pra direita! Meninos, vocês podem cuidar das crianças? Aonde vocês vão? Vamos às compras Vamos continuar Estamos quase alcançando Acelerando! Os bebês precisam de atenção Oh, oh! Os pequenos estão fugindo Que bagunça Quase na linha de chegada Só mais um pouquinho O Xbox caiu! Oh, não! Nosso Xbox Tive uma ideia O que é isso? Assim? Toca aqui! Uhul! Agora nada vai nos interromper Espero que os meninos estejam conseguindo Boa sorte nas compras Catnap entra no banco Que garota Um assalto! Uhul! Ladrões? Ladrões? É ela! Você me notou? Aqui! Pelo seu silêncio Uau! Espera! Espera por mim! Oh my God! Calnoer realmente trocou seu amor por dinheiro? Quero um visual novo Aqui está a pele sintética Exatamente o que eu precisava Corte um pedaço Corte um pedaço E mais dois Costure o casaco Aqui está seu novo visual Preciso de acessórios O visual rico combina com ele de fato Vamos sentar? Ok O estômago está roncando Quer um lanche? Sim Sempre tem algo para mastigar no lixo Chega de mergulhar no lixo Não! Escolhe essa roupa Consultor Com licença Precisamos de um visual luxuoso Eu vou esperar Vamos ver Já volto O que ele está planejando? Encontrei Que tal esse casaco? O que mais você tem? Você gostou deste? Eu gosto Ah, sim Estou começando uma nova vida Remova a tampa Pegue uma pequena parte Crie o dispensador com um canudo Pegue um espeto Anexe a alavanca Corte a esponja O borrifador e a esponja Vão ajudar a ganhar algum dinheiro Super Mario está numa chamada de serviço Vou limpar com rapidez e eficiência Limpando a janela Quanto? Minha vez de ganhar dinheiro Extremamente limpo Isso é pra você Clão no ar Poderíamos estar juntos nesse carro Aqui vem uma gorjeta Onde eles estão? Oh meu Deus Patinha adorável Pegue um anel Magia das cores Adicione alças Passe pelos laços A boia salva vidas Vai ajudar a sair d'água Catnap Toma banho de sol Que vida Ah, eu esqueci meu maiô Que luxo O que você me diz, Catnap? Ok Gostaria de salvar Clão no ar Meu amado está com problemas Agarre Ele está com muito medo Lucky time Vai a salva vidas Pega Ufa Estou a salvo O que está acontecendo aqui? De volta ao trabalho Shadybug, espere Grande coisa Tudo bem aqui Tchau Você é muito dura com ela Talvez seja a hora de fazer tudo voltar a ser como era Vamos preparar uma meia-espera Ficará melhor em vermelho E uma viseira Recorte os óculos Decore com pontas Que capacete Por que eu precisaria de dinheiro sem o meu amor? Para a concessionária de automóveis Vou encontrar algo aqui Como posso ajudar? Ok O que Shadybug escolherá? Oh, uma moto Excelente escolha, senhorita Eu quero Vamos Espere Pegue um capacete Que senhora Pilotando contra o vento O que foi isso? Que senhora maluca Isso é... Olá, querido O que? É hora de ir pra casa Prepare as impressões Leve uns sacos e piloque Apare o excesso Aplique papelão Precisa de um fixador Decore com fita A carteira vai trazer lembranças de dias maravilhosos Eu tô com fome Eu cuido disso, querido Duas porções, por favor Ai, essas fotos Ela salvou minha vida Aqui, divirta-se Qual casquinha você quer? Será que o super-herói sente falta de Shadybug? Por que essa cara? Você tá aí? Opa Só lixo, esquece Ok, vamos Não posso deixar isso Pegue alguns restos Costure as peças juntas Pegue um pedaço de pau Lali-cadabra Pertences modestos Cabem dentro Clown no ar Está olhando as fotos Adivinha quem? O quê? Eu sabia Você sente falta dela Devolva todas as coisas Seus presentes não significam nada Uma pasta é suficiente Tudo bem Eu queria explicar Eu não vou ouvir isso Tudo bem Como ele pode? Vou fazê-los pagar Espero que Shadybug me perdoe Retrato fofo Corte um pedaço Aplique textura Enrole chocolate Insira o bilhete dourado Quem vai receber o bilhete da sorte? Preciso comprar algo pra minha amada Eu vou até a loja Você tem algum dinheiro sobrando? Um Lali-dólar? Uau! Senhorita, quero comida pra minha namorada Uma barra de chocolate Isso é suficiente? Amada, espere por mim Shadybug! Onde você está? Ei, ei! Uhul! Connor? Oi! Me perdoe Vou pensar sobre isso Por favor, aceite esta barra de chocolate Conseguimos o bilhete dourado Somos ricos! Viva! O casal está nadando em dinheiro Ahá! Quanta sorte! Quanta sorte! Tchau.